Vossa Palavra é uma luz para os meus passos, é uma lâmpada luzente em meu caminho. Olá, te convido para um momento de reflexão sobre a Palavra de Deus e o Mês da Bíblia. Por que setembro é o Mês da Bíblia? Na Igreja do Brasil se tem o costume de enfatizar algumas temáticas ao longo dos meses do ano, de forma que os católicos possam criar mais intimidade com os conteúdos e mistérios da fé. Por exemplo, em Maio se recorda a figura de Maria, Agosto as vocações, Setembro a Bíblia, Novembro as missões. Ao iniciar o mês de Setembro, a Igreja nos convida a uma maior proximidade com a Bíblia, Palavra de Deus, de forma que nós possamos conhecê-la cada vez mais, mergulhar nesse tesouro inesgotável e nela encontrar o próprio Cristo, que é a grande palavra, a grande mensagem de Deus para todos nós. Mas você já se perguntou sobre o porquê desta comemoração no mês de Setembro? Em 1971, a Arquidiocese de Belo Horizonte propôs uma ação bíblica para todos os fiéis, leiros e consagrados por ocasião da comemoração de seus 50 anos de existência. O período escolhido para os estudos bíblicos foi Setembro, mês em que se celebra também a memória de São Jerônimo, um grande biblista na história da Igreja Católica. Sabendo da ação da Arquidiocese, o Serviço de Animação Bíblica das Irmãs Paulinas passou a propagar todos os anos seguintes a celebração do mês dedicado à Bíblia. Com a devoção propagada e os grupos de estudo se multiplicando, a CNBB passou a assumir a comemoração e instituiu oficialmente a celebração para todo o país. Atualmente, além do Brasil, vários outros países da América Latina e até da África dedicam no mês de setembro à celebração da Bíblia. Por exemplo, neste ano de 2021, a proposta para o mês da Bíblia é refletir com a Carta de São Paulo aos Gálatas sobre a inspiração da temática, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. A cada ano, um livro específico da Bíblia nos é proposto para que possamos aprofundar, mergulhar mais nesse texto. E nesse ano, então, o livro proposto, a Carta, é a Carta de São Paulo aos Gálatas. E assim, nós somos convidados, a partir da leitura desse texto, a um aprofundamento maior do conhecimento e também da mensagem que está contida nesta Carta de São Paulo à Comunidade dos Gálatas. Com o mês da Bíblia, a Igreja nos propõe alguns objetivos. Primeiro, contribuir para o desenvolvimento das diversas formas da presença na Bíblia, na ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Segundo, criar susídeos bíblicos nas diferentes formas de comunicação. Terceiro, facilitar o diálogo criativo e transformador entre a Palavra, a pessoa e as comunidades. Por fim, ler, estudar, se aprofundar cada vez mais, a fim de encontrar na Palavra a orientação, a luz para a nossa caminhada de cristãos. Uma das razões para celebrar o mês da Bíblia em setembro é também porque, no dia 30, celebra-se a memória de São Jerônimo, um grande doutor das Sagradas Escrituras, que no início da Igreja traduziu a Bíblia para o latim. E agora, vamos conhecer um pouco da história desse santo. Jerônimo nasceu em Estridão, na Dalmácia, hoje território da Croácia, por volta de 340. Era de uma família cristã e faleceu em Belém em 420. Ainda jovem, deslocou-se para Roma, onde iniciou os estudos de grego e latim. Tendo recebido o batismo, por volta de 356, orientou-se para a vida ascética e viveu como eremita no deserto de Cacilde, ao sul de Arepo, onde se dedicou cuidadosamente aos estudos da Bíblia Sagrada. Em 382, Jerônimo transferiu-se para Roma. Naquela época, haviam tantas traduções latinas da Bíblia que os leitores se viam confusos a respeito. Foi por isso que o Papa Damaso o escolheu como secretário particular e pediu a ele que fizesse uma revisão dessas traduções, pois Jerônimo possuía um grande conhecimento do latim, do grego e do hebraico. O Papa desejava uma tradução da Bíblia mais fiel em tudo aos originais, traduzida e apresentada em latim mais correto, que pudesse servir de texto único e uniforme na liturgia da Igreja. Este trabalho de tradução durou praticamente toda a vida de Jerônimo. Ele teve de revisar o texto grego do Novo Testamento e traduzir o hebraico do Antigo Testamento. E assim ofereceu à Igreja um texto latino, que logo se propagou e foi chamado de Vulgata Latina. Este texto tornou-se oficial com o concílio de Trento e permaneceu com grande autoridade até a realização do concílio Vaticano II. A partir dessas questões mais históricas, passemos agora a entender um pouco mais sobre o que significa a Palavra de Deus e por que nós cristãos precisamos criar uma intimidade maior com a Bíblia. A palavra Bíblia, em sua raiz grega, quer dizer conjunto de livros. Para nós cristãos, tais livros se revestem de uma sacralidade especial, porque neles está contida a revelação de Deus. Por isso, chamamos a Bíblia de Escritura Sagrada. Os livros do Antigo Testamento, que constituem o conjunto de escritos judaicos, e os livros do Novo Testamento, que narram a vida de Jesus e os primórdios da Igreja, revelam a antiga e nova aliança de Deus com a humanidade. Para nós cristãos, a Bíblia não é um livro de ciências naturais ou de história erudita, mas é o livro da vida da comunidade de Jesus, ou seja, da comunidade judaica de Israel, onde Jesus nasceu, da comunidade que surgiu a partir de Jesus, realizador da nova aliança, a Igreja. De nossa comunidade hoje, que pretende ser fiel ao que Jesus viveu, pregou, anunciou. Para nós cristãos, o centro da Bíblia é Jesus de Nazaré. Todo o Antigo Testamento aponta para ele como o grande cumpridor das promessas que Deus fizera desde os primórdios da humanidade. Um texto da Constituição de Iverbo nos ajuda a entender melhor isso. Depois de ter falado muitas vezes e de muitos modos pelos profetas, falou-nos Deus nestes tempos, que são os últimos, através de Seu Filho. Com efeito, enviou o Seu Filho, isto é, o Verbo Eterno, que ilumina todos os homens, para vintar entre os homens e manifestar-lhes a vida íntima de Deus. Jesus Cristo, Verbo feito carne, enviado como homem aos homens, fala, portanto, as palavras de Deus. E assim, consuma a obra de salvação que o Pai lhe mandou realizar. Por isso, Ele, vê-lo a Ele, é ver o Pai. Algumas vezes, as palavras da Bíblia nos tocam diretamente. Outras vezes, exigem estudo, aprofundamento, para que seu sentido, mesmo não possa ser esgotado. Uma palavra bíblica é profunda em sentidos e precisa ser interpretada à luz da fé e dos instrumentos linguísticos que dispomos. Quem crê no Deus que se manifesta nas palavras da Bíblia, não a lê sem se preparar, mas procura conhecer e respeitar o mundo em que essas palavras vieram à luz, o mundo da Bíblia. Preparar-se não significa apenas entender intelectualmente as frases da Bíblia, mas, sobretudo, entrar no espaço espiritual. Do nosso interior, o templo de pedras vivas na comunidade e no interior do coração humano. Assim seria a Bíblia, no Espírito em que foi concebida, no Espírito de Deus, que encheu o coração dos profetas e, desde os tempos antigos até hoje, inflama as comunidades e corações para que busquem cada vez mais a Deus. O método de ler as passagens bíblicas, bastante conhecido no nosso meio hoje em dia, é a Léxio Divina, ou Leitura Orante da Bíblia. Formado por quatro passos ou degraus, ler, meditar, orar e contemplar, o método da Léxio Divina possibilita mergulhar nas profundezas do texto bíblico, de modo a encontrar na revelação a luz que ilumina a nossa vida de cristãos. E para bem vivenciar este mês da Bíblia, temos um desafio para você. Divulgue e compartilhe o seu amor pela Sagrada Escritura. Faça posts no seu perfil, em suas redes sociais, sobre Bíblia ou com passagens da Sagrada Escritura e marque com o tag arroba comissão jovem. E assim a Palavra de Deus vai poder chegar a tantos outros corações, encontrar terreno fértil e aí germinar, produzir frutos, frutos de sentido, frutos que também irão nos iluminar o caminho até a eternidade. E para concluir, te convido a meditarmos o Salmo 19. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel, que o mel que sai dos faros. Boa celebração e vivência do mês da Bíblia. Até logo!